Você vai fazer a prova da PM Alagoas e não sabe o que fazer com o princípio da contagem? Então vem comigo que eu vou te dar uma dica aqui sensacional. Vamos começar aqui o nosso quiz MPP, a correção dele. Se você não sabe, toda segunda e quarta tem a questão que nós colocamos nas nossas redes. Toda terça e quinta, 13h15, tem a correção aqui no YouTube e também vai para o Instagram. Todas as nossas redes, beleza? Então vamos lá, olha só. Primeira coisa, você não sabe interpretar as questões. Então você fica sofrendo, né? Então para isso, a primeira técnica que nós ensinamos no método MPP, que é o nosso método de ensino, nós chamamos de método dos 50. E o que ela faz? Ela te ensina a interpretar as questões. Como assim, Renato? Vamos lá, é só sublinhar. Considere que para realizar o conjunto de visitas domiciliares, tenha sido selecionada de um grupo de 10 APM, uma equipe composta por um supervisor, um coordenador e quatro coletores de informações. Se todos os APM do grupo forem igualmente hábeis para o desempenho de qualquer uma dessas funções, a equipe poderá ser formada de... Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Me salva. Olha para cá. Vou te salvar agora. Pessoal, toda questão que pede o número de maneiras para fazer alguma coisa, é uma questão de análise combinatória. Então, olha o método dos 50 aí. Eu sublinhei e vi. Mas por que método dos 50? Porque uma vez que você interpreta a questão, você já resolve 50% dela. Agora vamos lá. Você tem um total de pessoas que é igual a 10. Deixa eu separar aqui. Total é igual a 10 pessoas. E aí você vai ter que escolher para a equipe, vai ter que escolher um supervisor e... Vai ter que escolher um supervisor e um coordenador e quatro coletores. Beleza? Desses 10. Aí ele quer saber quantas maneiras você vai poder fazer isso. Então vem comigo. Galera, você começa escolhendo supervisor. Para escolher um supervisor, quantas pessoas você tem? 10. Porque são 10 pessoas e eu vou escolher uma. Choribola? Agora, para escolher o coordenador, quantas possibilidades eu tenho? 9. Ué, por que 9, Renato? Porque o cara que é supervisor não pode ser coordenador. Então vão ser 9. Tudo bem? E para escolher... Aqui parece até 400, né? 4 coletores. E para escolher 4 coletores, você tem um total de 8 pessoas. Não entendi por que o total são 8. Ué, você tinha 10. 2 já tem cargo, né? Então sobram 8. Você tem um total de 8 pessoas para escolher 4. Como tanto faz a ordem, é uma combinação de 8 para 4. Aí a resposta pareceu E, você multiplica. Tudo bem? Então vamos lá. Para escolher um supervisor, você tem 10 possibilidades. Para escolher um coordenador, você tem 9. Por quê? Vai descendo. Um é supervisor, não faz mais outra coisa. E quando você chega para escolher os coletores, você tem quantos, galera? Você tem um total de 8 pessoas e tem que escolher 4. Tanto faz a ordem ali dentro. Beleza? E aí agora é só resolver isso. Vamos resolver? 10 vezes 9 vezes. Como é que a gente resolve combinação de 8 para 4? A gente brinca aqui e fala, é 8 abre 4, né? Tem a parte de cima, tem a parte de baixo. 8 abre 4. Como é que é? 8, 7, 6, 5. Você faz no dedo, tá? Então em cima vai ficar 8, 7, 6 e 5. E embaixo? Opa, tem 4 em cima. Embaixo vai ficar 4 fatorial. Que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Show de bola? Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar. Deixa eu até sair daqui. Eu vou simplificar. Vamos simplificar. 3 vezes 2 dá 6. 8 com 4 dá 2. Então como é que vai ficar essa brincadeira aqui? Vai ficar 10. vezes 9, vezes 2, vezes 7, vezes 5. Show de bola? Fazendo essa conta aí, vai dar 5 vezes 2, 10, 100. 6.300. Então ele tem 6.300 maneiras distintas para fazer isso. Marco V da vitória. Letra B. Muito bom, muito bom. 6.300. Deixa eu voltar aqui. Opa, espero que tenha te ajudado na correção dessa. Vamos juntos quebrar tudo na Sebrasp. Se tu curtiu, dá o like aí. E também, se tu não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. E ative as notificações. Todo dia tem vídeo novo. Valeu, galera. Um grande abraço. Até o próximo quiz aqui. Lembra que matemática é para passar. Tamo junto. E ative as notificações. E ative as notificações. Obrigado.